Nos próximos dias, Augusto Nunes. Será acusado pela imprensa velha de estar completando obras dos outros. Virou crime administrativo, o que sempre foi o sonho dos brasileiros. O presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio, eles retomaram obras paradas, estão completando e tudo bem que seja acreditado, os governos que começaram, mas ele está completando. Completou até a rodovia do Sardê, Norte-Sul, que começou em 1988, que tal, século passado. Essa aí, segundo o Lula, já foi prometida pelo Dom Predo, que ele falava, num discurso, tem um vídeo aí, Dom Predo. E ele se apresentava como Pedro III. Está aí, completando. Vamos ver se isso aí gera efeitos? Nas pesquisas, eu não acredito. Agora, nas urnas, certamente. Vão provocar efeitos. Vamos ver.